A China atingiu a marca nesta segunda-feira de 15 dias consecutivos sem contaminações locais pelo novo coronavírus, já que os 17 novos positivos registrados neste domingo foram diagnosticados em viajantes vindos do exterior. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, há 19 casos confirmados assintomáticos neste último relatório, todos eles importados. A comissão também não anunciou novas mortes pela covid-19. O número no país se mantém em 4.634 entre os 85.048 infectados oficialmente diagnosticados na China desde o início da pandemia em janeiro.